Viva essa letra minha com pinceladas no bom sentido do Roberto e a maestria do Maurício. Tudo se transforma. Amanheceu outra vez. Estou pronto pra encarar a folha dos dias. Mergulhei bem fundo, saí mais forte pra enfrentar a realidade. A vida girando sem parar. Muitas águas já rolaram e ainda vão rolar. E eu não vou olhar pra trás. Se o mundo tudo muda, horas, dias, meses voam. E num risco de óculos tão alto, você transforma. Não quero mais mentir com ele. Não quero mais me iludir. Com paciência e coragem, movimento e aprendendo a viver. Tudo acaba sendo como tem que ser. Tudo passa, estou aprendendo a viver. Em um segundo tudo muda, horas, dias, meses voam. E num risco de óculos tão alto, tudo se transforma. Tudo se transforma. Tudo se transforma. Tudo se transforma. Não quero mais mentir pra mim. Não quero mais mentir pra mim. Não quero mais me iludir. E a partir daqui... Quando sim é um começo. Um recomeço a cada vez. Tudo acontece aqui e agora. Tudo vai e vem. Tudo se transforma. Tudo se transforma. Não quero mais me iludir. Não quero mais me iludir. Não quero mais mentir pra mim. Tudo se transforma. Não quero mais mentir pra mim. Quando anche p onder um.. Tudo se transforma. Tudo se transforma. はい ... Ê